o cara vai cair lá e quase caiu na rádio aqui 3 cuidado com barranca aí eu já tô descendo aqui eu acho que é um alce cara tem que achar medicina velho caralho acabei de dar um pra ele eu tenho sorte para achar de medicina se eu achar te solta na hora depois eu vou gritando aí primeiro não precisa ficar usando o rádio toda hora é isso tô nele eu só acho que passar de medicina chegou a hora que eu tava com seis livros de medicina mano você é louco eu saí do ano mano eu uso um tem um lá eu tinha dois lá eu dei um pulmão quem quer tentar roubar já vai ele tentar roubar já vai eu não te deu o livro de medicina tá bom qual é a ataria era para eles e tá proficiência de caça mecânica e pesca ao mesmo tempo cadeado ó sapato e luva vocês estão tudo com isso eu já tô né eu tenho eu tenho para mim só falta o dedo de arma de culinária aí você tem que achar e guardar lá o quanto as casas dá para ter só uma só só uma pode ir para não tem que arrombar que ter cinco pregos cinco madeira cinco ferro você tem minhoca lá da fé de cabra vocês tem minhoca lá pescar é bom vai ver se acha uma lagosta opa pulada boa no rio e eu tenho água aqui cara pode vir mergulhei nem vi é louca já tomei meu banho do dia com 10 água tratada não vou pegar agora não é um cara lá tá aqui que precisa para roubar um carro chave micha aqui te reparo um pneu que te reparo também roubar não para roubar só micha se você fosse achar um carro e pegar para você tipo esses carro que dá para pegar tem que te reparo que ele já vem estragado né olha o zumbi pelo amor de deus quando for matar um zumbi mano avisa para quem tiver perto de sair para não perder o jogo cadê você tá fazendo o que tá voltando para o observatório tá voltando para o observatório sim porque eu vou ter que dormir bora mesmo calma aí podia dormir lá no hospital podia ser inteligente né bora você vai com nós ou vai voltar cara que é muito grande o barranco né não dá para nós ir pelo ladinho ali ó hein ó nós tá descendo viu nós já vamos tá lá na rua do que não por aqui não não por aqui não por aqui não aí é outro mesmo não caralho sendo pulado errado vamos voltar para aqui cuidado aqui já era minha você é louco eu vim pelo caminho ixi caiu caiu cara aí não cai não cai não cai não só voltei para cima sobe sobe só aí não vai aqui ó atrás de ser atrás de ser eu tô pulei muro errado cara você é doido ali não dá para aqui ó é doido quase que nós morre ali ó o zumbi ó tomou de morador aqui eu consigo descer cadê tudo aqui nada precisamos já o tom precisamos de automóvel cara é o bagulho eu vou é que é só comprando ver um ó tá com a facão sem faca na mão vai aí sem querer ser sem querer aperta aí dá uma é tem essa né é ontem derrubei o amigo você queria desse jeito aí é foda também que ele não tinha nada não é falta quando você derrubou alguém que tá com a paz de bagulho igual eu aqui ó culinária medicina farmácia nessa parte desse jeito mesmo então ó essa coisa você é louco perder tudo isso eu ia chorar bora por aqui bora por aqui por aqui né passa na mecânica ali ver se acha algum kit ferramenta alguma coisa já fazer isso mesmo passar na mecânica ali não por aqui não é acho que é por aqui não mecânica mecânica mesmo aqui tem que saber na onde e qual que você tá falando né que tem vários lugares que tipo eu tenho uma mecânica não conheço ali na mecânica só tem a lá embaixo e aqui vai ter uma que não é que é bem ali perto vamos ver se é de onde tô falando tá armada hein mas não morreu tá bugado tá bugado tá bugado tá bugado não caiu na primeira porque tá bugado rouba tem uma bike para arrumar para nós pai ó meu amigo já me arrumou essa aqui e eu também tenho que ir para eu queria aquela bike cara eu também tenho cara mas eu vou ficar falando não viu isso que eu foda não tem nada mas os caras não tem nada bem que nós está de dois porque para roubar nós tem que vir no mínimo tem que ser a minoria né tem que se não tem que ser um só um é um por um a ou menor é igual e menor né é eu sei que se você tiver sozinho só pode uma pessoa vim te roubar não pode fazer mais aquele monte de gente vim te roubar tá ligado e eu sou assim mano eu só não tô andando com o machado agora porque ele tá perto mas eu sozinho somente com o machado na mão se falar assalto é muito machadada na testa é isso aí mesmo aí eu sei que eu tava lá no norte mano ainda pior que foi o amigo meu mas eu não vi que era ele vai é o cara vir ele falou vai 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 parou parou não é que ele vai parou ainda pega a arma dele aí eu não sei que nós fomos até para conversar com o deus que que foi não o cara que tava junto que eu tinha acabado de conhecer andando o cara foi denunciou os caras aí cheguei lá eu vi que o cara era amigo meu falei carai mas eu nem falei nada eu falei não nem sei o que ele está fazendo aqui mano é porque eu morri também eu morri porque você morreu é eu morri e o cara morreu e os caras tava com dois caras de arma é os dois caras ficaram de boa né mano é o cara que morreu o outro cara que tava perto de mim que morreu foi fez denúncia dos caras o errado e não falou que o que pete embala para caralho os caras viola é aqui ele era uma mecânica aqui ó na frente tão na casa daí mesmo que eu tava falando você lá no hospital tem outra mecânica aqui rapaziada tentar achar alguma coisa de interessante né mas lá no hospital eu sei mas já lá no prédio você sabe onde é né não na frente da garagem lá do onde tem a do lado do hospital tá ligado ah tô ligado onde é tem um prédio ali que você sobe lá em cima isso não aí lá tem um kit desse tem três bagulho de para pegar remédio tem duas caixas de armas se eu não me engano que essa daqui eu não vou pegar nada que tem aqui que tem pneu cadeado opa aí daqui eu tenho que pegar eu te dei né ó lá naquela outra lá também dá no meio ali uma chave micha e chave de fenda é bom é bom chave micha se você ver algum carro moço que eu não quero que os caras sem querer cai tá ligado deixa o carro aí na rua aí não dá nada agora rapidão cortar caminho aqui pela avenida é isso rapaziada desbravando o mundo como sempre cidade um peço aqui rapaziada você tá ligado né você quer cidade zumbi cidade zumbi do parque é isso é logo aqui ó só em chegar na aí sei lá vai pulando aqui que não vai chegar lá rapidão é isso daqui vai dar para pular cuidado aqui é só é reto aqui né não a hospital é ali ó na nossa esquerda vai ter que pular aqui para lá aqui já dá para pular por aqui mesmo eu pulei para cara louco morreu ó já tô aqui embaixo opa tá viva ainda eu vou roubar cheguei nesses lugares aqui pode roubar né se tiver algum veículo buscando que eu consigo roubar né mas aqui dentro acho que já não pode não sei pode ué acho que o único lugar que quer ser vendo observatório mas é que os caras deixam buscando procurar um medicamento aqui rapaziada aí tô com sede agora que eu vi que tô com sede uma mágoa farmácia você quer uma farmácia eu acho que eu tenho um kit médico boa esse kit é bom tô com os quatro agora a gente não acha mais medicamento aqui tem o bagulho opa antibiótico muito bom e infra inflamatório é muito bom também nada aí você faz parte de alguma aí tô zumbi pega ele pega o zumbi mata ele cara eu tô pego eu tô pego eu tô pego eu tô pego aqui rapaziada medicina bom demais achei medicina medicina é muito bom rapaziada consigo levantar os amiguinhos achei medicina meu parceiro é que eu já vi tudo já opa money money é bom tomar mais água aqui tomar mais água aqui né não tô aqui mesmo pai essa que eu já tenho não quero não olhando esses zumbi zaiada aqui rapaziada zumbi ali na frente olha não ele entra e aí bora ali na mecânica ali do lado zumbi nada só falta não tinha mais dois negocinho rapaziada dinheiro pega dinheiro pega o zumbi aí nada esse lixo aqui da gastura velho tanto o tanto de de morta aqui em cima desse lixo você é louco nada eu não tinha esses lixos aqui atrás tudo a parte de alguma equipe cara eu sou solitário mano então vai entrar para nós só eu tipo ando com os caras tá ligado tem uns caras ali que ontem a hora que eu tô andando com outras pessoas eu vou andar com um pessoal nosso aí que já tem 20 pessoas cara se você quiser comprar o clã essas coisas tudo quase um crão não mas é a gente é tudo junto em três carros tá ligado aí dói mano pois senão essa fita faz umas bruxa um gordão pega umas bolinhas de ouro mas hoje não no outro tá ligado toda vez é o certo é não sozinho mas eu junto todo mundo mano quando a gente ficar aqui por causa disso ó vamos ali na primeira liga onde eu te falei me segue vai vai cadê o rapaziada o acho que eu sei onde ele tá falando bom avião cair dali rapaziada se é louquinho aqui é doideira de matar e zumbi que o zumbi no celular tomou x cadinha aqui que eu nunca vi não ó aqui é um lugar coisa boa coisa que aquilo ficou como assim como como assim roubar as coisas nada aqui não é por aqui é que eu faço aqui é o que eu faço esse caminho tá ligado a entrada ali pela rua dos chinês ali ah tô ligado aí os os caras entram na rua dos chinês de moto e deixa a moto lá e sobe as escadas eles subir por aqui ó e xixi parkour chegava aqui também é lugar de aqui ó só aqui ó só vai aqui em cima primeiro um monte aqui aqui em cima lá aqui tem essas duas caixinhas para lotear o cara grande aí a pequenininha coisa boa rapaziada sabe adicionar lá pessoa vê uma arma aqui faca faca não quer faca porra de faca lá vem fazer para mim também tem a caixinha menor tem a do meio a gra a caixa grande é do meu lote faca também nada de bom faca também é uma caixa aqui ó que você deixa eu passar aí tem mais coisas mas eu já vim para cá aqui e quando ela vai voltar por aí um anti-inflamatório peguei acho que peguei ó essa caixinha aqui é de remédio essa que tá aqui no chão de remédio aqui já é de arma uma uma arma louca aí vou ficar louco da cabeça é só pistola é só pistola ou para o livro de arma vou usar o outro aqui também rapaziada ou tem como fazer eu vou fazer umas armas muito louca modificar por tá ligado e aí agora o meu bloco agora eu tinha essa caixa aqui já já mesmo ali na porta ali tem dois de médica aí ó embaixo eu tô no analgésica é bom na parede também pode pode fazer parte para o cara é que não já mesmo só na fase teste também tava aqui na fase teste tá mesmo é o zé pô também eu tava que é o zé porque eu tava com quantos antibióticos dois tá bom então tô com três por mim uma ah buguei que que você aprontou aí buguei eu buguei que tá aí direto lá na frente tem uma caixinha eu buguei buguei na escada aí ó ué essa escada aqui desceu ah você também bugou que bosta cada bosta do garai você também eu em escada bosta velho é só uma caixinha lá em cima lá mas é vamos continuar desbravando o mundo aqui rapaziada ao zumbi ao zumbi ao zumbi o zumbi tá todo louco ali para os aviões caído esse já tomou nada lá no outro hp não tem nada né mano é um último aqui as caixas de arma lá se não me engano no outro hp o papo pé de cabra galão combustível muito mas eu não acho mais nada de bom menos um zumbi com o merda em bem nada e agora eu não achei nada de volta ou nessa também o zumbi vindo em nossa direção cara vai tomar tia vai tomar e tá tomou mesmo olhar aqui no chão nada também porra nenhuma nada de bom coisa boa meu amigo chamei nada comer uma carne de eficiência mecânica mangueira e espaço suficiente como ele foi já estava de agora delega vamos lá na delegacia nunca fui eu vou comer aqui agora aqui com machado na mão para alguém querer roubar já vai ver que eu tô armado e aí vai pegando um x pezinho vai lá com os quais você toma não eu corri para não como que você foi para cima dele é uma leve se tem alguma moto ali para lá bora aqui é foda rapaziada aqui tem um zumbi cheio na frente deixa eu tomar um remédio aqui não tem não tem não tem as paradas aqui não dá de mexer em nada não soube as escadas ligado a entrada é aqui ó né é deixar os carros baratos parado aqui para subir vamos fazer essa cidade aqui tem muito potencial em mano você tá louco aí o cara aí não aqui ó aqui ó olá rapazes tudo bom com os senhores vamos matar aquele zumbi ali ó zumbi vindo aí oi oi cara eu tô pegando esse extremo e nem vai caber no meu treino a paciente cara que merda aqui essa vai ser a bola da vez mano que até agora porra o zicado viu a tua eu não achei nada mano já rodei todas essas caixinhas é de cabra cara tem coisa aqui que tá enchendo meu trem não soltar eles foram para lá hora proficiência mecânica não quero caça também não quero essa que eu já tenho não sei porque eu peguei isso aqui é isso aqui eu não quero não foi em cima ali opa tá aí vai lá tá na hora na frente do viaduto daquele delegacia ali na frente né já achou alguma coisa lá arma vixi faltando zumbi todos os metros de mim é louco e pai também de polícia rapaziada bora ver que tem aqui após a sua fogueira aí foi mal não dá não dá a fogueira cadê me põe a lanterna e rapaziada que é escuro demais em sério no acelo tinha lá que tá aqui primeiro zumbi zumbi vai echei oi oi meu tem para fora então duvir cara aí cara aí cara ou tá caro tanto zumbi velho tá louco vai iluminando que eu vou com machado aqui o melhor que eu vi não vai entrar mais não que nós entrou correndo nós veio já trazendo eles aí essas caixinhas aqui primeiro que merda em zumbi quase que bota nós no saco cano gatilho cara cano cano gatilho só bosta aquelas lá que eu tô apontando lá também dá para aí que tá no chão daqui de cima só essas né acho que sim as do chão aí dá para lotear também as duas no fundo cara vou pegar esses tem de arma que se eu for fazer uma arma eu preciso de entendeu bala achei bala oi tá escuro aí porque a cara que me assustou antes é louco para mim tá escuro para mim tá escuro velho para mim claria para mim tá claro mano tá vendo tudo de boa não é nada mas ela tem outro lugar aqui no chão é duas caixas duas caixas do chão duas caixas e duas aqui em cima pegar pegar esse tem de arma cara fazer uma faca e pólvora e mola tomar um remédio aqui e aqui mais oi tá agora não sei se tem alguma coisa aqui não não é nada aqui na bora não traçar aqui não tem nada vem aqui bora dá uma olhada aqui na delegacia apaziada que doideira se delega assim vai vendo aí está de ver alguma coisa todo mundo não me ama porra meu nada nada a ver essa porta não que não tá fechado em cima nada aqui em cima também o ponte coisa boa deve ter que nada nada tem nada lá nada 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 não é rapaziada tô me conhecendo tô vendo é nada tô vendo nada cara sério porque é o que zumbi zumbi tá aqui fora vai tomar de lanterna ai que merda ele matou de lanterna cara botou um zumbi de lanterna rapaz ai caramba metei uma lanternada no zumbi velho calma aí calma aí deixa eu subir aqui ah zumbi zumbi não dá pra subir ai foi mal ah não não aguento não tem que matar os zumbis não eu vou ficar louco cara vou ficar louco tem que matar cara sobe aqui na frente aqui ó é isso aí então rapaziada vamos finalizar esse vídeo por aqui conhecemos bem a cidade hoje adamos demais cara fechou vamos ver que que vai dar aí nos próximos vídeos acompanhe porque só tem a melhorar né cara os vídeos tá cada vez mais top rapaziada acompanha que tá show de bola fechou valeu ja mas